E ela tá me esperando, foi nossa repórter por um dia. Seja bem-vinda, chefe Luana Budel. Foi divertido? Foi muito divertido. A equipe cuidou bem de você? A equipe é muito fofa. A gente se divertiu. Eu tô até arrepiada. Agradeço todos os dias também aqui. Também, também. E foi muito legal. Foi muito legal. Você vai lá direto, né? As farinhas, tudo que eu compro é lá. Porque o preço é muito mais em conta, a qualidade é melhor. A gente passou em vários lugares ali conhecer. Você escolheu a granel, então a quantidade que você precisa, então nada sobra. E aí você não joga fora, se você não for usar. Eu achei muito legal. Muito obrigada, querido diretor, que acatou a ideia e permitiu. A gente vai fazer mais. Você mandou muito bem. Mas vamos pro nosso pão, que eu tô louca pra comer, experimentar. Por onde a gente começa? Bom, vamos começar pela massa, Carol. O pão, ele é o strombo, ele é um pão italiano. Na verdade, ele era um pão branco que eu adaptei pra receita funcional, saudável. Tá lindo, né? Recheado, coisa boa. Ficou bem interessante. Você vai usar quanto, então, dessas farinhas? 150 de farinha de trigo normal, 150 de integral. Tá. Aí, farinha de milho flocão? 100 gramas. Por que a gente coloca a farinha de milho? Porque eu acho que ela vai ajudar a deixar a massa mais leve também. Entendi. Combina com o pão? Combina, super combina com o pão. E flocos de quinoa, pra gente pensar aí não só nas fibras, mas nos minerais que a quinoa tem também. 50 gramas, então. 50 gramas. De quinoa ou quinoa, como vocês quiserem falar. Isso. Falar. Vamos misturar. E a gente só coloca um pouco, porque o flocos da quinoa, o quinoa, ele é muito leve. Então, se colocar mais, ele acaba sendo em excesso. A massa não vai ficar tão legal. E a gente consegue um pão com essa receita daquele tamanho? Aham. Aquele pão é essa receita. Essa receita. Essa receita que eu fiz hoje de manhã. Rende, hein? Rende pra caramba. E eu amei esse recheio que você vai fazer. O recheio é barulho. O recheio tá impecável. Ó, aqui, fermento biológico seco, são 10 gramas, que é mais ou menos uma colher de sopa, que é um envelopinho dele. Tá bom. Já fechado. E continua mexendo. E continua mexendo. Quem tem máquina de pão, pode colocar naquela máquina de pão, jogar tudo lá e deixar ele, a máquina fazendo, se divertindo? Hum, como ele é um pão recheado, eu acho que a gente não consegue fazer na máquina de pão. Eu não testei, eu não tenho esse conhecimento ainda não, Carol. Entendi, entendi. Eu perguntei, porque as meninas sempre me perguntam, Carol, tem a máquina de pão, será que dá? Todo mundo pergunta da máquina de pão. É, vamos testar. Ó, o que que eu tenho aqui? Aqui você tem uma gema. Tem um ovo, na verdade. 200 ml de água. Tá, você dissolve o ovo na água. E eu coloquei também as duas colheres de sopa de melaço, que quem quiser troca por mel, agave, o que quiser. Mas me conta, precisa então ter um pouquinho pra poder dar a liga, fazer a química do fermento. Pra dar a liga e o fermento também começar a agir. Olha que dica legal. Você sabe que uma vez a gente fez, foi você que fez, não me lembro agora quem fez, que colocou a beterraba. Aí a beterraba, o doce, a frutose da beterraba, deu a liga pro fermento. Foi o fermento, gente. Foi a química. Deu lá o processo químico, achei muito legal. Agora a gente começa com a mão. Não precisa colocar açúcar refinado, né? Não. A açúcar refinado passa longe. Tá. E vai amassando. Vai amassando. Então, enquanto você vai dar o ponto da massa, vou dar um recado, já volto. Que daqui a pouquinho tem uma novidade também no nosso quadro, que é o seguinte. Além da receita e de tanta coisa que a gente quer colocar, pra vocês conhecerem cada vez mais as receitas e os produtos, vai entrar na tela pra vocês acompanharem daqui a pouquinho o valor nutricional deste pão. Então, a partir de agora, a gente vai saber tudo. Calorias, quantidade de carboidrato, quantidade de proteína. Ó, tá muito legal. Segura, enquanto a gente é doido. Adoro. Voltamos. E voltamos. Para o recheio. Deixamos a massa descansando. A massa é legal deixar ela descansar uma hora, Carol. Tá bom. Como a gente não tem uma hora, ela vai descansar um pouquinho. Tá bom. Recheio, o que eu tenho aqui? Uma abobrinha pequena, fatiada bem fina. Olha que bonito, gente. Tem que ser fininha, porque se fatiar ela muito grossa, gente, na hora que for... Redondinha mesmo, né? Redondinha. Tá. Se fatiar muito grossa, na hora de enrolar, pode quebrar a massa. Entendi. Então, assim, ela fica mais maleável. Pimentão, que eu coloquei no forno pra tirar a casca. Ah. Então, ele já meio que escoaçado. Perfeito. Um pimentãozinho no forno, retira a casca. Poderia ser outro. É gostoso. Tem licopeno. E brinquem. Na hora do recheio, a pessoa também pode brincar com outros recheios, né? Pode, claro. E cebola roxa, meia cebola roxa em fatias finas. Aí, o lemon pepper, que veio lá. Essa também a gente encontra lá. Gente, esse lemon pepper tá bombando, né? É um temperinho. É o novo curry, no momento. E ele tem propriedades, sabe? Você tem? Então, na hora que eu fui fazer as propriedades da receita, ainda não tem tabela pros condimentos de propriedade. Entendi. Mas, tá todo mundo usando... Ele é tipo uma pimentinha, só que vem aquele aroma de limão, vem aquele sabor... Ah, é uma delícia. Nossa, eu amo. E aqui foram duas... Mistura tudo. Duas colheres de sopa de azeite. Tá. E o aroma que tá... Não precisa colocar mais que isso. Olha isso, gente. E os outros ingredientes? Na feira, no supermercado, no hortifruti... Até mesmo na zona cerealista você encontra alguns, viu? Porque lá eles vendem muita cebola, muito alho. Olha que legal. E assim, né... Gente, eu tenho que concordar. Vamos escrever a Carol. Essa parte também tá cara. Tá cara mesmo. E a gente tem que exigir que abaixe. E se Deus quiser, vamos conseguir. Agora, eu acho que o mais importante é que ainda é a parte mais barata do supermercado. Totalmente. Ainda que cara, né? E vamos lá. Vamos abrir a massa. A gente... Tem que ter um muque aí, né, não? Tem. E vai, ó. Ó o muque. Ó o muque da Luana Budel. Ela, quando ela cresce um pouquinho, que ela fermenta, ela fica um pouco mais fácil de abrir, tá, pessoal? Como aqui não é o caso agora, ela vai ficar um pouquinho mais... A gente finge, né? A gente finge que deu tempo. A gente finge que passou uma hora. E aí... Mas você tem toda a experiência lá. E vai. Ela tem que ficar fininha, Lu? Não fica muito fininha, não. Então, enquanto você vai abrindo, vamos colocar na tela, diretor, essa surpresa que a gente preparou agora pro nosso quadro da culinária e o valor nutricional, então, desse pão pra todo mundo conhecer. Olha lá. Vamos colocar na tela a nossa tabela. Proteína, 61,3 gramas. Carboidrato, 385,3 gramas. Porque essas farinhas têm muita proteína. Lipídio, 58,6 gramas. E caloria por fatia, 469 calorias. É aquela fatia gigante, né, Lu? É aquela fatia gigante. É a fatia gigante. A gente sabe que a gente tá falando de carboidrato. Então, quando a gente vai calcular calorias, tantos gramas de gordura tem X calorias. Tantos gramas, não, tem X calorias. A gente faz essa conta e aí a gente tem a caloria por porção ou da receita inteira. Nesse valor nutricional que vocês acompanharam, é o valor nutricional do pão inteiro. As calorias são as calorias de fatia. Eu acho que pra um lanche, assim, de repente, se você quiser trocar a refeição do almoço e quiser comer esse pão recheado... Pode, com uma salada. E com uma salada, 469 calorias, bacana. Com uma salada, pensar que como ele é integral, ele também, ele sacia muito. Isso, em sistema baixo, sacia. Sacia. Concordo, muito bom. E vai abrindo. Vai abrindo. E a Lu tá fazendo uma... Aproveita e faz musculação. Igual a sua tonelante. Olha o elástico, vai no rolo, assim, vai. Se não tem elástico, vai com rolo. Vai com rolo, porque dá certo também. Tá valendo. Pronto. Aí. Ela não fica muito fina, tá? Ela tem que ficar um pouquinho grossa pra ficar... Pra gente enrolar ela bonitinha. Fica um aroma, hein, o pão? É, fica bom, né? Nossa, fica muito bom. Ai, até cansou. Tem água pra Lu? Tá até o pegante, gente. Essa daqui é a minha. Eu vou pedir pros meninos a trazer. Tem aqui pra Lu? Ah, esse aqui. Não, mas eu acho que ela já tomou. Já tomei. Pode pegar mais um pouquinho. Aqui, ó. É esforço isso, hein, mulherada? E aí a gente coloca o recheio assim, espalha. Espalha. Só deixa um pouco pra ponta. Pra fechar. Sem recheio pra gente conseguir fechar e não vazar. E sem miserê, né? Muito recheio. Ah, não precisa de miserê não aqui, né? Quem quiser uma mussarelinha... Opa, quase que eu deixei cair o meu. Vou tirar o meu daqui. Quem quiser uma mussarelinha de búfala, pode. Pode. Fazer aquela brincadeira. Tá lindo, hein? Opa! Olha isso. Fica bonito, né? Colorido. Nossa! Agora, gente... Que delícia! Com todo o cuidado do mundo... Enrola assim. Olha lá! Eu achei que você ia fazer assim. Não. Não. Enrola mesmo. Aí a gente pega esse panquecão... Põe aqui. Põe aqui. E não fecha as laterais. Não precisa fechar as laterais. Tem gente que gosta de fechar o stromboli dos lados. Eu não gosto porque eu acho que fica mais rústico. Tá. Assim fica mais bonito, né? Eu acho que fica mais bonito. Fica com uma cara mais apesanal. Nossa, essa abobrinha, ela gritou assim. Que delícia! Que delícia! Você viu, Carlinha? Beijo! Saudade de você. Ó. Aí. Mistura, mistura. Agora, finalmente. Mistura. A gente não vai usar um ovo inteiro, é só um pouquinho, tá, pessoal? Tá. Só pra dar aquele... Só pra... O truque, né? O truque. Vocês viram que ela não usou quase nada, você não usou nada de gordura? Não, a gordura que a gente usou foi o azeite. Foi duas colheres de sopa de azeite, foi o pão inteiro. Totalmente, que ainda assim, o azeite tem uma quantidade de caloria respeitável, só que ele é extremamente saudável, né? Sim, sim, e pra um pãozão desse, duas colheres só, vou deixar aqui pra ela, vai, obrigada. Que ela fez força, Marana. Mulherada forte. Deixa eu agradecer a Lu, vou passar pra vocês o contato, quem quiser entrar em contato com ela. Ela que mandou muito bem fazendo a nossa reportagem também. O site é o falandoabobrinhas, tudojunto.com.br, falandoabobrinhas.com.br, pelo insta, arroba Luana Budel. E você tá dando curso, tá? Curso, consultoria pelo Brasil, bastante aqui em São Paulo, agora também acontecendo. Restaurantes, restaurantes, papo, principalmente. Obrigada. Quanto tempo de forno, Lu? 180 graus, 30 minutos. Olha que linda, ainda jogou aqui sementinha. Sementinhas várias, todas lá do mercadão da zona serenilista também. O forno tem que estar, vamos lá que eu vou experimentar. Pré-aquecido. Ah, é que o seu, Carol. Tem quentinho. Ai, tem um quentinho pra mim, diretor, ó, coisa boa. Gente, obrigada pelo carinho. O programa hoje foi muito legal, a gente quis mostrar as atitudes da vida, né, atividade física, pensar aí que as roupas também podem favorecer e desfavorecer e os tratamentos que estão aí pra isso e a culinária saudável. Obrigada. Foi lindo. Adorei, espero vocês amanhã, meio de meia. Obrigada pelo carinho. Boa segunda e até amanhã. Eu vou só pegar um desse aqui. Hoje, dez e meia da noite no Todos.